Esse novo corradão Esse é o novo corradão, caro todo paredão A pegada é bem segura, esse é o som do verão Movinha quem te ensinou a fazer essa loucura Ela não dança da show, ela faz tudo com a bunda De shortinho de sair é tudo, ela empina a bunda Ela vira de costa, ela joga os cabelos, as corzinhas no joelho Tudo ela faz empinando a bunda Ela vira de costa, ela joga os cabelos, as corzinhas no joelho Tudo ela faz empinando a bunda Dão Ventura e os meninos Olha a rocha, olha a rocha Ela vira de costa, ela joga os cabelos, as corzinhas no joelho Tudo ela faz empinando a bunda Ela vira de costa, ela joga os cabelos, as corzinhas no joelho Ela vira de costa, ela joga os cabelos, as corzinhas no joelho Tudo ela faz empinando a bunda Ela desce no som do paredão O nome da banda é Companhia do Quarto Alonjo Nil, tamo junto Ela desce no som do paredão Ela tem o poder Pra ganhar seu coração Com seu bumbum grandada Ela atira, ela atira Desce no som do paredão Ela 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 desce no som do paredão Companhia do Quarto Da Aventura e Os Meninos Tudo junto A novinha tá trazendo uma nova revolução Bota a mão no joelhinho Rale o bumbum no chão Se você já aprendeu Pode ficar na vontade Daniel já vai fazer O toquinho da sacanagem A novinha tá trazendo uma nova revolução Rota a mão no joelhinho Bota a mão no joelhinho Bate o bumbum no chão Se você já aprendeu Não pode ficar na vontade Todo mundo tá dançando no solinho da sacanagem A novinha vai no chão A novinha vai no chão A novinha vai no chão O papai 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 o pap O Dan Ventura Lançando seu CD Baú do Ventura Vem comigo Desde criança no tempo da vovazinha Minha ganadinha, levanta a panabundinha Olha menina, escreva o que eu tô dizendo Se você vacilar, você que vai sair perdendo Olha menina, não seja mal criadinha Se não andar na linha, levanta a panabundinha Mas nesse tapa vai ser bem gostosinho Você pode até gostar e vai pedir mais um pouquinho Um tapinha na bundinha Um tapinha na bundinha Um tapa na bundinha Um tapinha na bundinha Esse tapinha acompanhado de um gritinho Esse gritinho tem que ser bem safadinho Arrocha, arrocha, arrocha Arrocha sem parar Agora dou um tapa e prepare pra gritar Tome um tapa na bundinha Um tapinha na bundinha Só um tapa na bundinha Só um tapinha na bundinha Foi bom Quer tomar mais tapinha, mamãe? Então desce igual cobrinha que dou aventura Assim Desce, mamãe Desce, desce, desce Daí, ai Vai pra lá, pra cá Vai pra lá e vai pra cá Desde criança No tempo da vovazinha Minha danadinha Levanta a panabundinha Olha menina Escreva o que eu tô dizendo Se você vacilar Você vai sair perdendo Olha menina Não seja malcriadinha Se não andar na linha Levanta a panabundinha Mas esse tapa Vai ser bem gostosinho Você pode até gostar E vai pedir mais um pouquinho Um tapinha na bundinha Só um tapinha na bundinha Toma um tapa na bundinha Só um tapinha na bundinha Tome um tapa na bundinha Só um tapinha na bundinha Tome um tapa na bundinha Só um tapinha na bundinha Tome um tapa na bundinha Tome um tapa na bundinha Ai, ai Tome um tapa na bundinha Participação especial Cherson Leonel Chora que tá Que eu quero arrochar Tome um tapa na bundinha Eita guitarra maluca, que tem um swing de arrepiar Mas quando eu tô afim de arrochar, mando essa guitarra chorar Chora guitarra, eu quero arrochar 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 Agora tem a paradinha As meninas vão descendo, balançando a cinturinha E nessa festa só vai dar, eu e você Chora guitarra, que eu quero mexer Chora guitarra, 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 eu quero mexer Eu já estou ficando cansado De mandar essa guitarra chorar Mas se você tiver afim de arrochar Eu mando essa guitarra chorar Chora guitarra, eu quero arrochar 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 Opa! Vem no passinho do Adriano, meu irmão Vai aqui assim, ó Eu já estou ficando cansado De mandar essa guitarra chorar Mas se você tiver afim de arrochar Eu mando essa guitarra chorar Chora guitarra, eu quero arrochar 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 Tenho um amigo de fé, um irmão camarada E quando eu estou num esquema, ele empresta a sua casa Também tem Raimundo Porteiro, esse é o cara certo Presta a chave do quarto, que eu tanto quero Só que esse cara não vacilou Raimundo Porteiro que me falou Que viu ele entrando num quarto de hotel Com a Juliana Peguei um safado com ela na cama Mas que bandida a Juliana Te dei tanto amor em troca Você me deu um pá de galha Vou acabar com os dois, me solta Raimundo Vou acabar com os dois, essa safada e o vagabundo Vou acabar com os dois, me solta Raimundo Aquele descarado está pulando o muro Me solta Raimundo, me solta Raimundo, me solta Raimundo Eu vou pegar esse vagabundo Me solta Raimundo, me solta Raimundo Me solta Raimundo Me solta Raimundo Daqui pra amanhã eu pego esse vagabundo O Dona Ventura está muito magoado e ferido Tenho um amigo de fé Um irmão E quando eu estou num esquema Ele empresta a sua casa Também tem Raimundo Porteiro Esse é o cara certo E me presta a chave do quarto Que eu tanto quero Mas esse brother não vacilou Raimundo Porteiro Que me falou Que viu ele entrando num quarto de hotel Com a Juliana Peguei um safado com ela na cama Mas que bandida, Juliana De tanto amor em troca Você me deu um ar de galha Vou acabar com os dois, me solta Raimundo Vou acabar com os dois, essa safada e o vagabundo Vou acabar com os dois, me solta Raimundo Porque esse safado está pulando o muro Me solta Raimundo 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 Tá que bagunhão Eu pego esse vagabundo Alô Everton Cardoso Sucesso estourou Banda simplesmente Ardente Paixão Alô Edmilson Dan Ventura e os meninos Ardente Paixão Tudo junto Me solta Raimundo Alô Edmilson Música Só de cara fechada Sempre mal-humorada Podeio dizer Você me esculacha Turma carinhosa Sempre muito temosa Podeio dizer Que você me esculacha Todos dizem pra eu te deixar Isso só faz me maltratar Mas todo mundo sabe Essa moça que me esculacha Minha família não tinha prova Pedem que eu arrume um amor novo Mas quem é que não sabe Só você que me esculacha Já te deixei Jurei não voltar Mas não há outra Que eu sei amar É só no teu colo Que eu sei dormir Nossa que me faz sorrir Odeia de medir Você me esculacha 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 Tudo é cimenta Não sei como não aguenta Odeio dizer Você me esculacha Só me vê quando queres Não se importa se me fere É duro dizer Mas você me esculacha Todos dizem pra eu te deixar Isso só faz me maltratar Mas todo mundo sabe Que essa moça que me esculacha Minha família não tinha prova Pedem que eu arrume um amor novo Mas todo mundo sabe Só você que me esculacha Só você que me esculacha Já te deixei Jurei não voltar Amor, amor Mas não há outra Que eu sei amar É só no teu corpo Que eu sei dormir Nossa que me faz sorrir Odeia de medir Você me esculacha Você me esculacha Você me esculacha Você me esculacha Já te deixei jurei não voltar Eu só tenho olhos pra você Eu sei amar Você me trata tão mal Eu sei dormir Mas sabe que sempre vou te amar Odeia de medir Eu sei dormir Só no que eu falo Odeia de medir Você me esculacha Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL